E aí, estamos ao vivo para mais um projeto 444 Maricota, uma hora inteirinha de mentoria gratuita em que eu respondo as tuas dúvidas, aquelas, aquelas que te impedem de fazer dinheiro com os amigurumis e até realizar o sonho de viver de crochê. Mais um encontro marcadinho, quarta-feira é o nosso dia, quarta-feira às 4h44, por isso de projeto 444, para ajudar a lembrar, a gente tem esse encontro marcado. Gurias, se tu ainda nunca participou de um projeto 444 Maricota, como é que funciona? Eu deixo de manhã cedo, nas quartas-feiras, o box te pergunta lá nos stories, tu deixa a tua pergunta e aí eu respondo aqui, eu intercalo, entro uma etiquetinha e uma pergunta ao vivo e eu respondo o máximo delas. Se não der tempo de responder, que normalmente não dá tempo de responder todas as perguntas, as que eu acho que vai ajudar mais gente, eu respondo depois da live, que a Ana Live termina, pelos stories mesmo. Se ainda assim a tua pergunta não for respondida, guarda ela, posta ela na próxima semana, porque a gente tem esse encontro marcado sim, semanalmente, tá? Para fazer a diferença de verdade, gurias. Estou aqui para responder sem mimimi, sem frescura, sem enrolação, direto ao ponto. E falando em direto ao ponto, vamos lá, para a primeira pergunta nas etiquetinhas. Vou pegar aqui, vamos lá, responder a pergunta da Lele. As suas receitas da Fofolândia, amigurumi sem segredos, pode usar amigurumi soft? Pode sim, Lele? Pode, com certeza. Tu vai ter que fazer aquele nosso teste das agulhas, né? Que tá lá no módulo 3, se eu não me engano, do amigurumi sem segredos, para ver qual é a ideal para o teu ponto e para a tua tensão. E aí vão ficar maravilhosamente macias, todas as receitas ali, ó. O Doug, a porquinha, o Doug, a Anice, o coração, o Tony, o gatinho e a Camila, que não tá aqui, daqui a pouco eu vou ter uma Camila nova, que eu vou começar a tecer ela de novo. Vão ficar muito fofos, muito macios, ligeiramente maiores e lindos demais. Na Fofolândia tem algumas receitas que já são tecidas em amigurumi soft, mas tu pode, com certeza, substituir todos os materiais por ele. E se tu participou do nosso programa de estreia, tu viu que é um fio realmente maravilhoso. E é o meu queridinho, inclusive, tá lá na área de bônus do amigurumi sem segredos. Todos estudam por um fio, depois de uma semana eles ficam no ar por uma semana. E aí ele sai do ar e passa a ser conteúdo exclusivo das minhas alunas amadas, tá? Então pode sim. Boa tarde, Lucina Alva. Bem na hora que eu tirei a etiquetinha, apareceu o teu amor aí. Um abraço pra ti também e amor pra ti também, querida. A Andreia tá dizendo que ama o amigurumi soft, eu também, Andreia. Amo, amo, amo. Meu queridoso. Vamos mais uma vez. Ah, eu não pergunto, vamos no ao vivo. Eu tô pulando tudo agora. Pedi paciência, né, pra vocês hoje. Tá complicado, mas nós vamos conseguir. Nós superamos. O sucesso vem da superação das dificuldades, né? Quando a gente faz as coisas apesar de... Tô aqui pra te estimular a fazer isso também. Não dá desculpas das coisas. Ah, por que eu tô com dor de cabeça? Ah, por que tá isso? Ah, eu sei que tem vezes que não tem mesmo. Como, né? Mas essas pequenas coisas a gente pode superar. E a gente consegue até resultados extraordinários com isso. Oi, Ana. Tu que é maravilhosa. Obrigada, amada. A Irene tá dizendo que tá tudo certo. Que bom, ninguém se machucou, então. Ai, ai, gurias. Me divirto. Ai, linda. A R5 Crochê Mania tá dizendo que você tá se preparando pra fazer parte da Fofolândia Amigurumi Sem Segredos. Vem. Vai ser maravilhoso te encontrar, te ter como aluna amada e fofo aluna. Vai ser incrível. Prepara, gurias. Começo de novembro tem a nova turma do Amigurumi Sem Segredos. Aproveitando a deixa aqui, tá? Então, se tu tem interesse em fazer parte, saber mais informações, participar do workshop que antecede toda a turma, né? Que a gente tem um monte de aprendizado gratuito antes de abrir as matrículas. Deixa depois que sair da live. Tem aqui, entrando na minha bolinha, entrando lá no meu perfil, tem o link pra deixar o teu nome e o teu e-mail na lista de espera. Porque daí eu te aviso em primeira mão quando tudo vai acontecer. A questão das datas, todas as informações, vai direitinho pro teu e-mail e tu não perde, tá? Vamos ver aqui. Gurias, podem fazer as perguntas aqui também, tá? A Andréia, também tô com dor de cabeça, estou crochetando e te ouvindo. Ai, muito amor pra ti, Andréia. Vai melhorar. Em nome de Jesus, melhoraremos dessa dor de cabeça rapidinho. Crochetando e conversando sobre as coisas que a gente gosta fica mais suave, né? Vamos ver aqui. A Rê tá perguntando, do ateliê da Rê. O que você acha de usar um avatar nos stories? Não fico confortável aparecendo. Eu acho de boa, Rê, tranquilo, tá? Eu acho importante não deixar de fazer os stories. Essa questão do não ficar confortável, ele vai, ela vai passar, o desconforto vai passando ao longo do tempo, tá? Quanto mais tu vai aparecendo, quanto mais tu vai te criando intimidade, esse desconforto sai, tá? Mas comece fazendo de qualquer maneira, com um avatar ou só mostrando as tuas mãos. Dá pra fazer storycast. Já ouviu falar de storycast? Bota, tu grava com a tua voz e aí tu pinta a tela toda de uma cor. Eu faço isso às vezes, né? E então fica só a tua voz falando, só o áudio. Mas se tu quiser apresentar as peças ou o teu processo criativo, faz vídeo só de mão, né? Filma as tuas mãos aparecendo e mostrando a peça e conversando. Aos poucos, eu tenho certeza que tu vai, aquela vontadezinha de te mostrar e de aparecer, vai aparecendo por aí, tá? E aí, aos poucos, tu vai te inserindo desconforto, vai embora mesmo. Mas eu acho bem de boa usar o avatar, não tem problema não, tá? O importante é fazer, é criar esse relacionamento, porque os stories têm esse poder, né? De criar relacionamento, de te mostrar lá no dia a dia, de ser uma coisa mais instantânea, uma coisa que tá acontecendo naquele momento. Fica 24 horas, então, se não tava tão boa assim, a luz não tava tão boa, a maquiagem não tava tão boa, essas coisas assim, em 24 horas ele some, a não ser que tu bote nos destaques, mas se tu não gostou, vai sumir. Então, não tem esse compromisso todo, né? Não dá pra fazer de qualquer jeito, obviamente, mas ele é uma coisa mais efêmera, uma coisa que fugaz, que ele some, né? Então, é muito legal, o importante é fazer, te aconselho e te incentivo a fazer, tá bom? Qual a melhor balança pra pesar os amigurumis? Pesa o novelo ou a peça pronta? A melhor balança pra pesar os amigurumis é aquela balança de precisão, aquelas balanças de cozinha, mas as que medem gramas, sabe? Tem umas pequenininhas, assim, tem umas que são menores ainda, que são pra pesar joia, semi-joia. Tem no Mercado Livre, tem nas americanas e não são caras, tá? Mas balancinhas pequenininhas, quanto mais precisão, procura balança de precisão portátil. E aí tu vai encontrar vários modelos de várias marcas, procura algum review e tal, mas essas, então, tem que ser essas de precisão, porque te facilita, porque são as menorzinhas e porque a gente quer pesar pouco, né? Poucas gramas. Então, tem que ser essa. Aí, se pesa a peça ou se pesa o novelo, pesa o novelo, antes e depois de tecer. Tu vai ter que pesar o novelo, a não ser que seja um novelo fechado, né? Mas, por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui, ó, tá? Eu tô com um novelo de charme aqui. O novelo de charme, deixa eu ver quantos gramas tem. 150 gramas, tá? O novelo fechado de charme. Aí, só que eu já tenho esse aqui, que eu já usei. Aí, eu vou começar a tecer uma peça, não tem mais 150 gramas aqui, né? Então, eu vou pesar ele antes, digamos que ele tenha 123 gramas. Aí, eu anoto lá. Tinha 123 gramas quando eu comecei a tecer. Teci, terminei de tecer tudo que eu tinha que tecer com ele, eu vou lá e peso de novo. Aí, ficou com 100 gramas. Aí, eu faço o cálculo. 123 menos 100, eu usei 23 gramas do novelo, tá? E aí, então, tu faz o cálculo de preço, sabendo quanto é que custa o grama, tu sabe quanto que tu gastou de material. Então, pesa o novelo. Antes de começar a tecer e depois que tu já usou tudo que tu precisava dele. Como conciliar o cuidado da casa com confeccionar, fotografar, postar, embalar e despachar pedidos? Sim, é um desafio. São muitas tarefas, mas a gente dá conta de fazer sim. A gente teve até um Falar Amigurumi, foi um dos primeiros agora dessa segunda temporada, né? Falando como se organizar para ser mais lucrativa. Eu não acho que ele tenha ido ao ar ainda, depois de editado, né? Mas ele está lá na área de bônus do Amigurumi sem segredos. Mas vou resumir um pouco, assim, inclusive eu estava conversando com o marido essa semana sobre isso, tá? O que que acontece? O trabalho da casa é necessário de ser feito, mas ele é infinito. As tarefas que são recorrentes, por exemplo, lavar louça, passar pano no chão, passar aspirador, arrumar a cama e tudo mais, não podem interferir com o nosso trabalho. Se tu quer fazer dinheiro com os amigurumis e realizar o sonho de viver de crochê, tu tem que pensar nisso como um trabalho. Um trabalho muito fofo, um trabalho com diversas vantagens, porque tu está na tua casa trabalhando, mas é um trabalho e precisa ser visto dessa maneira. Então, tu precisa te organizar como se tu estivesse saindo para trabalhar, tá? Te coloca os teus horários aí, como é que é a minha rotina. Eu me levanto, faço café da manhã, quando o marido acorda junto, a gente toma café da manhã, porque eu acordo antes de todo mundo, né? Então, se ele acorda a tempo, a gente toma café juntos e aí bota, arruma a mesa, né? Tira a mesa e bota a louça na máquina e pronto. Se ficou alguma coisa no sofá que meu filho brincou, alguma mofada que ficou no chão, não sei o que, arruma ali, vou para o quarto, arrumo a minha cama, boto a minha roupa e deu. A partir daquele momento, eu sou maricota, tá? Eu venho aqui para o estúdio, antes eu ia para o ateliê, né? Ficava, pegava as minhas encomendas e aí até as onze e meia, que é a hora que toca o meu despertador, toca de verdade o meu despertador, eu sou do maricota, tá? A não ser aí, quando meu filho levanta, a gente tem a hora do jogo, inclusive postei nos stories hoje, a gente jogando uno, né? Ele acorda, faz café para ele e aí a gente tem o nosso momento do jogo, mas os trabalhos da casa ficaram para esses horários, tá? Aí a gente vem onze e meia, começa a fazer o almoço, a gente almoça meio dia, retira a louça, bota na máquina, deixa a cozinha toda arrumadinha, passa aspirador na casa, depois disso, deu. Não tem mais mexer nas coisas da casa, ah, a gente fez lanche e tal, comeu um bolo, tomou leite, não sei o que, a louça, se a máquina ainda está, ainda tem lugar, eu boto a louça na máquina, se não, vai para a pia e depois na hora do jantar é que eu recolho, não passo aspirador no meio do dia, não recolho a almofada do chão no meio do dia, tu entende o que eu quero dizer? Eu estou trabalhando naquele horário e aí eu consigo então cumprir com os meus objetivos, cumprir com a minha agenda, preciso organizar, não dá para confundir, só porque está em casa, vai fazer as coisas, eu sei que as coisas chamam, as coisas ficam ali, né, mas a gente tem que ter essa mentalidade de, ó, fechar e focar no que é de interesse, naquilo que vai te gerar renda, naquilo que vai te permitir trazer conforto para a tua família, quem sabe, ah, não tem máquina de lavar? Ah, pô, é os amigurumis que vão poder te proporcionar isso, de tu comprar uma máquina de lavar e poder ter mais conforto, não é o lavar a louça efetivamente, gurias, não estou dizendo para largar a casa, não é isso, a casa tem que estar organizada inclusive porque a gente trabalha nela e precisa estar gostosa, precisa estar apresentável, até para a nossa família, né, mas precisa ter horário para isso, não pode ser a qualquer hora, não pode ser, ah, só porque eu estou em casa, vou fazer, vou fazer, vou fazer, porque aí não tem como, não tem jeito, tá? Então, os horários te ajudam muito, bota alarme mesmo, eu tenho alarme para despertar, eu tenho alarme para começar a fazer comida, eu tenho alarme para a hora de encerrar depois do trabalho, né, então te organiza como se estivesse indo bater ponto, com a flexibilidade, obviamente, que os amigurumis nos permitem, no conforto na nossa casa, sentado no sofá da tua casa, tu consegue fazer dinheiro, mas precisa se organizar e pensar como um trabalho de verdade. Mari, assistindo um vídeo da Círculo, ele falou sobre aumentar o tamanho do amigurumi fazendo umas contas, você sabe como seria isso? Sim, Anete, a gente fez até como bônus das BFFs, né, as BFFs são Best Friends Forever do Maricota, que são as mais comprometidas de cada turma, aquelas que entram primeiro fazem parte de um grupo de mentoria que eu chamo de BFFs, que eu acompanho, a gente tem desafios e tem lives exclusivas de assuntos complementares, muitas vezes escolhidas para as próprias alunas, tá? Então, a turma de abril teve uma live que a gente fez exclusiva, uma aula falando sobre isso, que eu chamei de matemática amigurumística. São cálculos mais complexos que a gente ficou quase duas horas falando sobre eles, que a gente faz proporção, tece amostra de peça e aí mede com um fio, mede com o outro fio e aí tu consegue ter uma noção de tamanho, né, do resultado final. Tem sim como fazer, é baseado em regra de três e amostras tecidas, mas é realmente muito extenso para a gente falar aqui só num resultado de pergunta, tanto que virou bônus das BFFs da turma de abril. Agora a turma de julho também encerrando o último módulo que é da Camila, a gente vai marcar também para falar sobre a matemática amigurumística. Preparem Segurias da turma de julho, a gente vai falar sobre isso também, tá? Olá Mari, tudo bem? Tudo bem, querida, contigo, tudo certo? Como criamos nossa marca, qual dica você daria? A marca tem duas coisas, assim, eu falando como criadora de marcas, profissional, trabalhei com isso profissionalmente como diretora de arte, tanto em agência de publicidade quanto escritório de design. O que que acontece? Na questão do artesanato, eu vejo duas coisas, tá? A marca não é a coisa mais importante, polêmica agora, larguei a bomba, né? Não é, mas não é de verdade, tá? Ela só não pode ser muito discrepante, ela não pode é falar uma coisa que não é, ela não pode ter, ai, ângulos retos e cara de arquitetura moderna, porque não é, é uma coisa de aproximação, é de carinho, de cuidado, é fofinho. Se tu tem uma marca nerd, de repente tu faz amigurumis nerds, então tem que ter a ver com aquilo que tu faz, tá? Mas não é o mais, o principal nessa situação, porque a tua marca vai só assinar ali, né? Ela não, não... Como é que eu vou dizer, gurias? É diferente de uma loja física que a marca vai lá e tem um sacola com embalagem, com um monte de outras coisas. Os nossos trabalhos, o nosso cliente se atrai pelo nosso trabalho, pelo nosso trabalho e não pela nossa marca. A marca complementa, a marca mostra profissionalismo, né? Mas o que eu tô te dizendo é que não dá pra tu ficar buscando o perfeccionismo na marca. Eu vou te dar o exemplo do Maricota, tá? Quando eu resolvi que então, tá, beleza, vou fazer pra vender, né? Aprendi e vou vender, então, as minhas peças, vou botar cada tapa e vou criar o ateliê, vou fazer o Maricota. Gurias, eu faço, fazia até então isso profissionalmente, como eu te falei, fazia as marcas, um processo que levava dois, três, até seis meses pra fazer uma marca, né? Com conversa, com pesquisa de mercado e tudo mais. E eu decidi que, pra mim, eu não ia levar esse tempo todo, porque senão a coisa não ia acontecer. Eu fiz a marca do Maricota em uma semana, decidi, ali, fiz alguns estudos e pronto, é isso que é pra sair e pra acontecer de verdade. Muito satisfeita que eu tô, é uma marca simples, mas que passa o que eu quero, que é o carinho, o cuidado, tem o M, que é como se fosse assinado por mim, com aquele coração de amor e tal. Então, a dica que eu te dou, não te prende na perfeição, mas busca alguma coisa que tenha a ver com o teu sentido, com o teu propósito, com o teu sentimento em relação àquele trabalho e aquelas peças, aquele trabalho que eu digo, o teu trabalho, né? E as tuas peças, o que que te move, o que que te faz criar. E, então, escolhe cores que tu também gosta, cores que tu tenha afinidade com elas e que tenham a ver com o teu nicho. Eu escolhi o rosa porque o rosa passa esse carinho, o meu público é 99% mulheres, então tem essa identificação. Antes do Maricota, inclusive, eu não gostava de rosa, gurias. Eu não tinha absolutamente nada rosa. Então, não foi uma cor que eu escolhi porque, efetivamente, eu gostava, mas era uma cor que representava o meu mercado, que representava o meu nicho, que conversava com o meu avatar. Por isso, eu escolhi o rosa, trouxe o marrom pra dar uma força, né? E o azul, o complementar, pra equilibrar. Então, não busca a perfeição, busca tirar um pouco da essência daquilo que tu sente, dos teus propósitos. E, se tu puder, até tem uma outra etiquetinha aqui que depois eu vou complementar, busca um profissional pra fazer a tua marca, porque tu vai conseguir fazer isso muito mais rápido e com muito mais qualidade, tá? Existem vários profissionais hoje no mercado especializados em artesanato e em pequenas empresas, né? Especialmente empresas de Instagram, que nós somos, temos a nossa loja no Instagram, que funcionam super bem, tem a Fabulosa Design, que é da irmã da Bruna, qual é a Bruna? A Bruna da Crocheland, sabe? A Fabulosa é a irmã da Bruna e tem uma que eu acho que é a JG, que a minha cunhada até contratou esses tempos e tem um atendimento super bom. Depois eu deixo nos stories aqui os arrobas delas, porque eu sei que tem um super atendimento, tem um trabalho de qualidade e não é caro. Fabulosa é, eu não sei o preço, mas essa outra eu sei que é bem baratinho e é uma empreendedora mulher também, empreendedorismo materno e feminino, que eu acho que vale a pena apoiar e vai te dar profissionalismo com a marca. Aqui, vamos ver aqui. A Ivete tá perguntando, Mari, podemos usar as fotos dos seus bichinhos? Ivete, não, não pode, por alguns motivos, tá? Primeiro, porque tu vai confundir a tua cliente, como é que eu vou dizer? Se tu vai usar pra falar, ah, daqui a pouco vou ter, comprei essa receita e tal, mas tu dá os créditos, foto da Maricota, né? Foto Mariana Fontoura. Aí tu tá alertando o teu público que aquela peça não foi tecida por ti. Porque por mais que a gente teça a mesma receita, por mais que a gente tenha as mesmas técnicas à disposição, a peça nunca fica igual. Nem a peça que eu teço duas vezes fica exatamente igual. Então, a peça que tu vai tecer também não vai ficar igual a minha. E isso vai criar uma expectativa, a cliente vai ver uma coisa e vai receber outra e isso é tiro no teu pé, tá? Se tu vai dizer, ah, posso fazer, tenho essa receita, ah, tu é assinante da Fufolândia, né? Ou aluna do Amigo Rumi Sem Segredos. E aí tu não fez a peça ainda e tu quer divulgar que tu pode fazer aquela por encomenda. Então, ó, ó, a nova receita da Maricota Brinquedos é Mariana Fontoura, tenho aqui disponível, se tu quiser que eu teça ela, então é só me chamar, faço com as cores personalizadas e tal e bota lá embaixo, foto Mariana Fontoura, tá? Aí as pessoas vão saber que aquela peça não foi tecida por ti, mas que ainda assim elas podem encomendar de ti. Aí sim, tá? Aí pode. Mas se tu simplesmente botar e dizer encomende já o seu, não. Por questões de direitos autorais, porque afinal de contas a foto é minha, fui eu que fiz e por conta de tu não te botar numa situação ruim da cliente esperar uma coisa e receber outra, tá? A Rê Amigurumi tá perguntando. Oi, Mário. Oi, Rê. Deu a postar a foto final antes da cliente receber? Não estraga a surpresa dela? Rê, eu nunca posto antes da cliente receber, tá? Eu sempre mando pra ela primeiro, se eu fiz uma foto e a cliente tá, porque muitas vezes fica na expectativa, especialmente se é uma peça que ela nunca viu, né? Como as minhas peças são todas autorais, a cliente fez uma encomenda de uma peça que eu nunca teci antes, eu mando a foto pra ela antes e digo, a tua encomenda tá pronta, tá indo pros correios. E aí eu mando a foto pra ela, mas eu só posto aquela foto no Insta, no Face, onde quer que seja, depois que ela me deu o ok, dizendo que ela recebeu, normalmente ela manda uma foto dizendo, ai que lindo, maravilhoso, agradecê-lo, né? Mostrando dela, abrindo a caixa. Então eu só posto a foto depois que já foi pra ela, mas é uma questão pessoal. Eu prefiro assim porque gera essa intimidade, ela se sente especial e não invadida, né? Porque parece, ai, todo mundo já viu, menos eu. Então eu mando primeiro pra ela aquela foto exclusiva, feita direitinho, bem produzidinha, mando pra ela dizendo que tá indo a encomenda e só depois que ela me diz o ok, que ela recebeu, que daí eu posto nas redes sociais. A Gorete tá perguntando, qual a cola que não mancha pra usar com linha branca? Gorete, eu gosto muito, muitíssimo da cola universal pega mil. É a que eu uso na maioria das minhas peças, tá? É 99,99% eu uso a cola da pega mil. Mas ela não vai manchar, nunca aconteceu de manchar nem o fio branco, tá? E, mas o que que acontece? Eu tenho muito cuidado em usar a cola. Eu uso em casos muito específicos, onde o nozinho e o esconder dentro da fibra não resolve, como uma peça aberta, um acabamento de saiote que não tem muito como esconder. Eu uso muito pouca cola, mas é uma gotinha muito miudinha mesmo. Tento abrir a fibra do fio pra que entre, então, a cola e na parte de cima fique quase nada. A cola, e a pega mil funciona muito bem com isso, tá? Nessas, nessas condições de um pinguinho só de cola. Se tu abrir a fibra e pressionar lá no Amigurumi Sem Segredos, a gente tem uma parte que fala sobre isso, inclusive ao vivo, né? Eu mostro efetivamente isso acontecendo, então tem que ter esse cuidado. A pega mil funciona muito bem, inclusive não sai na lavagem, acho que até tem uma etiquetinha perguntando sobre isso. Não sai na lavagem, tá? E não mancha também porque ela é transparente, ela não reage, né? Gosto muito, muito dela por conta disso. Além do que, eu vou aproveitar, já que estamos falando de pega mil aqui, tem a cola pano também, né? Tem da Círculo, tem de várias marcas, tem... Ai, agora me fugiu a outra marca que tem na cabeça. Inclusive, se tu for comprar a cola pano, precisa buscar uma que seja resistente à lavagem. Não é qualquer uma que é resistente à lavagem. Tem umas que, inclusive, não são de propósito. Ah, velho, costurar uma bainha, tu bota a cola que é pra ficar no lugar, em vez de usar o alfinete, depois na lavagem ela sai, tá? Ah, então tem que olhar, é letra bem miúda que fala isso, fica atenta. E além do que, a cola pano só cola tecido 100% algodão. E se ela só cola tecido 100% algodão, ela só cola fio 100% algodão. E aí, a gente fica limitado, né? Você vai usar um fio composto, como o Amigurumi Soft, vai usar um fio acrílico, já não serve, não funciona. Então, a pega mil é cola universal, justamente por isso que ela é universal e abrange praticamente todos os materiais, então ela funciona com todos os tipos de fio. Aqui, a Fê em Crochê está perguntando. Tu falou do Trello, mas eu não sei como usar ele. Gurias, o Trello é uma ferramenta de organização de projetos, tá? Que tem tanto o app pra baixar no celular, como tu consegue acessar no teu navegador, no computador. É um programa incrível que eu uso pra realmente me organizar os meus projetos. Na agência que Marisa trabalha, eles usam internamente pra organizar toda a equipe, porque tu consegue especificar os colaboradores que vão trabalhar naqueles projetos, tá? Mas ele é uma ferramenta intuitiva, que eles chamam, ou seja, não tente dizendo o que fazer. E com isso, ele acaba dificultando o teu trabalho no início, porque tu não sabe como começar. Porque tu abre lá e tem uma tela branca, só com o maisinho lá do lado. Mas ele não é difícil, tá? Eu andei dando uma pesquisada aqui, porque eu vi a tua etiquetinha, e eu fui ver, bota lá no YouTube, como usar o Trello. Trello de maneira fácil. Tem um monte de vídeo lá, explicando direitinho, porque sem eu mostrar a tela aqui, teria que fazer uma aula de Trello realmente pra te mostrar, tá? Mas então procura lá no YouTube, bota lá, porque tem um monte de vídeo de gente bem legal, explicando como usar, inclusive do Henrique do Viver de Blog, que ele explica bem, bem, como é que é, detalhadamente como funciona, tá? Mas basicamente como eu faço, como eu tenho aqui o estúdio e eu tenho os assuntos, eu tenho uma aba pros assuntos de live, eu tenho uma outra aba pros assuntos do Vamos Você Juntas, uma outra aba pro Amigurumi Sem Segredos, outra da Fofolândia, outra dos assuntos pendentes, né? Outra de ideias, outra de conteúdo e aí outra de encomendas. E aí eu consigo organizar ali, ele tem etiquetas, tags de cores que eu consigo dizer o que que tá pra fazer, o que que tá fazendo e o que que já tá pronto, né? Que eu uso o vermelho pra fazer, o verde já tá pronto, o laranja que tá acontecendo e o azul pra que tá em edição e aí eu consigo visualizar aquilo como se fosse um grande painel daqueles de parede que tu vai botando post-it porque tu consegue mexer eles de lugar. É bem legal, tá? Vê lá esses videozinhos lá no YouTube que tu vai conseguir entender mais como é que ele funciona. Vale a pena, vale a pena se aprofundar e entender. São vídeos de 10 minutos, 15 minutos e aí tu tem uma ferramenta incrível pra te organizar. E aí E aí E aí E aí E aí